Oi, gente, tudo bem? Esperar a Rosana aqui. Oi, negrão! Tudo bem com você? A Rosana entrou. Rosana, gente, é aqui o Letra Erótica. Vou te chamar, tá, Rosana? Espera aí. Chamando Rosana. Fui para outro caminho. Ei, Alícia! Tudo bem? Carol? Tudo bem, Carol, Alícia? Nossas queridas estagiárias do aula aberta. Oi, Catiúce! Ei, Caio! Que bom, Caio! Como estão as coisas no outro continente. Ei, Caio! Tô curiosa com as coisas por aí. Você tá aprontando um monte de coisa boa aí, né? Saudade, querido! Gente, o Caio Carmona é um escritor aqui de BH, professor, que está no continente africano a essa altura, fazendo um leitorado lá e aprontando um monte de coisa com a literatura. Obrigada! Obrigada, Valdeci! Gente, eu tô aqui esperando pra quem entrou agora, porque a Rosana tá com uma versão do Instagram que ele não quer deixar a gente ir. Ah, aqui, ó. Ela falou. Ai, Caio! Outro abraço pra você! Outro abraço! Que bom que você passou! Ei, Natan! Natan, meu amigo! Ângela! Boa noite, Ângela! Tudo bom? Será, será, Jânio, será que rola? Ô, Rosana, o Jânio tá falando pra você me chamar, mas aí eu não... quem grava é ela, né? Eu preciso ficar com ele gravado aqui, porque senão a gente não consegue fazer as outras operações. Eu acho que eu não posso passar essa bola. Isso, Marcília, boa noite! Antônio Mariano, tudo bem? Tudo bem com você? Ah, deu aí? Ô, gente, eu não faço pelo Facebook, não, porque a gente tem um esquema todo pronto aqui pro Instagram. Pra começar, as pessoas estão mais no Instagram do que no Facebook. Então, o pessoal já vai abrindo, vai entrando, tem mais de um ano que o projeto tá rolando por aqui. Então, não dá pra ir pra lá. Não, pra ir pra lá, a gente tem que conseguir que as pessoas saiam e vão pra lá, e aí sai muito menos gente. Por aqui, a coisa fica mais... Vai onde o povo está, sabe? Tem funcionado melhor em termos de público. E aí, a gente já baixa, tal, pra pôr no canal do YouTube e ficar lá no nosso acervo. Por isso que tem sido aqui. Vou chamar de novo. Vamos ver. Deu, vai dar, gente. Diálogo das letras. Ah, agora deu. Pronto. Que bom, Rosana. Sempre tem um negocinho tecnológico pra dar emoção na coisa aqui. Tudo bem com você? Você tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo bem baixinho. Deixa eu tentar tirar aqui. Tá. Tá, senhora. Pra mim, tá bom. Agora sim, agora eu tô ouvindo bem. Desculpa, viu? Eu não sabia desse negócio aí da atualização. Não, nem é a primeira vez que acontece aqui. Sempre tem uma emoção tecnológica, né? Mas é a primeira vez que acontece de ele dar esse recado, de... Eles andaram mudando o Instagram. Agora aceita mais de duas pessoas e tal. Então, devem estar querendo atualizar todo mundo, né? Deve ser isso. Rosana, muito obrigada. Obrigada por topar nessa conversa aqui. Uma conversa muito livre, tá? Libertina, libertária, né? E, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho como foi essa conexão com a Rosana. A Rosana tá em São José do Rio Preto, né, Rosana? Araraquara. Ela tá em Araraquara, é. Mas seu doutorado é lá, né? Enfim, tem uma conexão com o mestre. Mestre de Araraquara. Isso. E aí, eu tava aqui sossegada no meu canto. Ah, pra começar, gente, esse é o projeto Aula Aberta. Daqui a pouco eu vou fixar aqui quem que é, qual que é o tema. É uma aula aberta que muita gente já conhece. Discutindo um monte de assunto legal e, né, não pode faltar um erotismo aqui pra nós, né? Tamo falando de coisa triste, coisa séria, muito, assim, cisuda há um tempo. E aí, eu tava quieta na minha. De repente, uma colega muito querida do grupo da Ampol. Eu faço parte do grupo da Ampol Mulheres na Literatura. E aí, uma colega postou no grupo uma revista que tinha acabado de sair. E ela disse assim, Ana, dá uma olhada aí que um artigo é sobre um conto seu. Aí, eu falei, eu? Ela é um artigo sobre literatura e erotismo. Eu falei, afemaria, quem que descobriu isso? Aí, eu fui lá olhar, gente. E li o artigo, claro, né? Porque a gente morre de curiosidade. E era um belíssimo artigo. Rosana pode dar as referências aí pra quem quiser. Um belíssimo artigo, muito, né? Super bem escrito, altas teorias. E pra falar de um conto erótico que ela achou nessa antologia que ela mostrou aí. 69 e meio, contos eróticos. Que é uma antologia que eu nem acho que circulou muito, não. É uma antologia, sei lá, dois mil e pouco, 2006, né? 2006. 2006, saiu pela Leitura, que é uma editora que nem existe mais. Aqui a gente conhece, em BH, Minas Gerais, e agora acho que no Brasil inteiro, uma livraria, que é uma rede grande aqui em Minas, chamada Leitura. Que com a quebra aí da cultura dessas outras grandes redes, a Leitura tá ganhando todos os espaços. Então, ela tem aparecido em outras cidades e em aeroportos também. Então, pode ser que mais gente conheça a Livraria Leitura. Mas, durante um curto período, a Livraria Leitura foi editora. E editou algumas coisas. E uma das coisas foi essa antologia do Ronald Claver, né? Que é o organizador. O que aconteceu? Rosana tinha essa antologia e pensou lá um conto. São vários autores, um montão de gente, que recebeu, na época, essa encomenda. Então, eu vou voltar lá em 2005, quando o Ronald me ligou e falou assim, Ana, nós vamos fazer uma antologia de contos eróticos. Você quer participar? Gente, eu adoro essas coisas. A pessoa me liga e fala, vão escrever sobre sei lá o quê? Eu quero. E aí, eu falei, nossa, gente, que desafio essa coisa de escrever conto erótico. Não é minha especialidade. E aí, eu falei, não, e é difícil fazer isso, né? Rosana deve falar um pouco sobre isso. Mas essa nuância entre o erótico pornográfico, enfim, aquela coisa, né? Como é que eu vou escrever sobre isso? E ainda tem as dificuldades de ser uma autora escrevendo, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu passei por um aperto, por conta de um poema, um poema que falava muito palavrão e me botaram na berlinda por causa desse poema. Então, assim, mulher não pode muito ficar falando sobre esses assuntos que pegam mal, coisas assim, que não é moça de família, sabe isso? E aí, eu me meto a escrever um negócio assim. E é, só que o livro, a editora não existe mais há muito tempo. O livro, acho que circulou meio pouco, não sei, e ficou lá escondido. O Ronald tentou, não sei se você sabe disso, Rosana, ele quis fazer um volume dois, chegou a juntar o material. Eu lembro que eu mandei contos de novo, mas não saiu. Esse segundo, essa segunda antologia não saiu. E é, enfim, isso fica meio escondido por aí. Um belo de uma pesquisadora vai lá e publica um artigo, né? Isso que é legal, a vida dos livros é uma coisa, gente, que é imponderável, imprevisível, o que acontece com um texto, com um livro, né? E aí, eu falei, nossa, que legal, vou mandar um e-mail para ela, para agradecer, porque é tão difícil publicar e é tão difícil circular e é mais difícil ainda uma pessoa se ocupar do nosso texto, né? Uma pessoa pesquisar uma coisa, escolher seu texto para falar. Eu falei, cara, essas coisas a gente tem que agradecer. Catei o e-mail da Rosana, fui lá, achei o e-mail dela, assim, de outros artigos científicos, tudo, escrevi para ela, falei, professora, é todo formal, né? Muito obrigada, eu vi aqui o artigo, que legal. Aí, nós começamos a conversar, aí começamos a conversar, acabou. Começamos a conversar, e isso e aquilo, e tem a fulana, e tem esse crânio, e aí, Rosana tem uma trajetória de estudos de literatura e erotismo. E aí, eu falei, Rosana, você podia bater papo com a gente lá no aula aberta. Primeiro, ela preparou um negócio achando que era uma conferência. Aí, eu falei, nós vamos conversar, vamos bater papo. Então, Rosana, eu vou te pedir para falar de você, para falar da sua trajetória, e desse objeto que eu imagino, que se é já meio delicado para as autoras, eu imagino que dê você para a pesquisadora também. Eu imagino que não é todo lugar que você chega falando de conta erótica, né? Você deve chegar no congresso e mostrar lá um palavrão, assim, grandão no PowerPoint, né? Ler trechos para analisar, deve ser muito engraçado até, né? Dependendo de quem está na plateia, né? Ó, pessoal, tira as crianças aí da frente no Instagram, que o negócio agora vai esquentar. Obrigada, viu, Rosana? Eu que agradeço, professora, um prazer estar aqui. Estou vendo aí algumas pessoas também que seguiram o meu chamado, o meu convite. Nadson, Dalfal, um beijo, meu querido. Se tiver mais alguém aí que eu não vi, muito obrigada por estarem aqui hoje. Então, são os encontros, né? Os encontros que a gente vai tendo pela vida, né? E agora na pandemia, como eu disse, na nossa troca de e-mails, isso foi muito interessante, porque acabamos todos indo para o remoto, né? E aí no mundo remoto a gente tem a possibilidade de encontrar pessoas que talvez no mundo real a gente não pudesse encontrar, né? Então, eu sou da Unesp de Araraquara, aqui no interior de São Paulo. Eu fiz doutorado no programa de estudos literários da Unesp. Terminei o ano passado, vai fazer um ano que eu terminei o doutorado. E desde o mestrado eu trabalho com o texto erótico. E aí, né, respondendo essa provocação, a primeira brincadeira é com a palavra corpus, né? O meu corpus... É um corpus interessante na grande maioria das vezes, né? As pessoas têm, primeiro, curiosidade, né? Eu percebo isso bastante também nas apresentações dos congressos, né? Dos eventos. Agora, com uma grande quantidade de eventos voltados para a literatura de autoria feminina, eu sinto menos isso. As mulheres, elas levam isso de uma maneira bem menos alarmada... Do que a evoluçãozinha, então. Sim, já tá mais... Tá menos careta o negócio. Isso, tá menos careta, mas quando as mesas são voltadas para a escrita de mulheres. Quando há outras mulheres pesquisadoras nas mesas de debate, eu percebo que existe uma abertura bem maior, Inclusive, uma curiosidade que não é essa curiosidade da malícia, né? Porque isso acontece. Mulheres, né, como você mesma disse, mulheres escritoras nessa área e mulheres pesquisadoras nessa área, infelizmente, ainda sofrem esse tipo de confusão, né? Por exemplo, ano passado, eu fui bolsista do CNPq e fiz o doutorado de sanduíche pela CAPS. E aí, quando eu defendi o doutorado, eu fiz a postagem no grupo da CAPS, né? Que todo mundo que defende comemora um pouquinho lá. E eu tive a infelicidade de defender na pandemia, né? Então, foi tudo online. Não pude tomar uma cerveja com a minha banca, infelizmente. E aí, uma pessoa do grupo, um homem, veio fazer um comentário que não tinha nada a ver com a postagem da minha defesa. Tipo assim, num tom de malícia descabido, assim. Então, sim, isso acontece, mas como agora tem acontecido muitos eventos, né, com literatura assinada por mulheres, eu percebo isso de uma outra maneira. Inclusive, a revista que a professora citou, onde está publicado esse artigo, é um dossiê de artigos de escrita de mulheres. Não necessariamente no erotismo. Alguns, sim, alguns tratam do erotismo também. Tem a Nais Nin, também citada lá. O erotismo da Clarice Lispector também. E outros artigos. É da Universidade Federal de Goiás. E o nome da revista é Linguagens, Estudos e Pesquisas. E foi muito maluco, é o imediatismo da internet, né? Porque isso está enrolado desde agosto do ano passado. Como a gente sabe, essa vida de publicar artigo não é fácil, né? E saiu na segunda-feira. E na segunda-feira eu recebi o e-mail da professora fazendo o agradecimento. Então, eu conheço esse livro porque eu usei esse livro no mestrado. Foi dele que eu pincei os seis contos que compuseram o meu corpus. Juntamente com o conto da professora Ana Elisa. Eu também trabalhei com o conto da Branca, da Branca Maria de Paula, que é outra autora das que a gente combinou de falar um pouquinho hoje. E ela traz uma chapéuzinho vermelho às avessas. Uma chapéuzinho vermelho que come o lobo no meio da palha. E essa chapéuzinho vermelho às avessas que brinca com o cânone, né? Desconstrói as princesas, né? Também já me rendeu vários debates interessantes, também mesas. Especialmente por conta desse movimento de desprincesar, né? As princesas. E o conto Conflitos de uma Virgem, que é de autoria da professora, né? Fica aí a indicação. É um conto bem curto, que eu já percebi que é o estilo, né? É um estilo bem marcado da escrita. Que traz todas as balizas do dispositivo pornográfico que o Dominique Manguenot determinou a partir da escrita erótica francesa, né? Da Escola Libertina. Então, o professor Manguenot, ele reuniu as balizas, né? Analisando as obras da Escola Libertina francesa, especialmente. E a partir daí, ele fez um cotejamento, né? Dessas características. Que compõe, então, o que a gente reconhece como dispositivo pornográfico. Mas aí entra a subversão, né? Desse dispositivo na assinatura feminina. Que é um dos caminhos que eu tenho explorado, né? Mulheres escrevendo dentro da estética da libertinagem. Que, claro, né? Por conta da época, séculos XVII e XVIII. Mulheres não escreviam, né? Mulheres mal eram alfabetizadas nesse momento, né? Então, é uma escrita totalmente feita por homens. E as mulheres que aparecem, né? As personagens que aparecem são todas forjadas a partir do olhar masculino, né? E a gente tem também aí os grandes exemplos, né? Na obra do Marquês de Sade. Que, além, né? De a gente ter essas personagens femininas. Porque isso também é uma marca da escrita libertina. Mulheres como personagens centrais. Porque a sexualidade feminina é tabu. Então, as prostitutas surgem aí como uma voz. Porque seria uma voz permitida pela sociedade. As prostitutas falarem de sexo, né? Na literatura. Então, são as primeiras mulheres que surgem. Narradoras são as prostitutas. E depois surgem algumas outras. Por exemplo, a Teresa filósofa, né? Que vai passar todo o ensinamento. Ela vai passar pelo ensinamento da libertinagem pelas mãos de um padre. Que também é uma marca libertina, né? O clero é exposto de maneira zombeteira, né? De maneira irônica. Na sua corrupção. Como representantes divinos, né? Que é também uma marca da escrita libertina. Na contestação da norma vigente, né? Então, a gente tem aí mulheres narradoras. Que é o que acontece com o conto, né? Conflitos de uma virgem. Entretanto, a gente tem a subversão na assinatura feminina. E a gente também tem uma outra subversão bem interessante. Que é com relação à virgindade, né? A virgindade... Ai, eu tô dando um pouco de spoiler sobre o conto. Desculpa. Não, pode estar em conta de falar dele. É, não tem um pouco. No conto, a virgindade é tratada de uma maneira irônica, sarcástica, né? Porque sabemos que ainda no século XXI, muitas mulheres ainda passam, né? Por essa interdição. Pra poder ter aí um bom casamento, né? Dentro de alguns padrões que a nossa sociedade patriarcal ainda coloca. E isso, no cânone libertino, é justamente o inverso, né? Não interessa a virgindade. Ao contrário. A primeira coisa que é feita no universo libertino é exatamente a perda da virgindade, né? Mas existe aí também uma brincadeira com essa importância que é dada a virgindade. No cânone libertino, ela não serve pra nada. Não faz nenhuma diferença. A gente vê lá nas relações perigosas do Laclau, né? Em que a personagem jovem, né? A Cecília, ela é desvirginada. Também assim. Numa situação totalmente cotidiana. E depois também no Marquês de Sade, nós temos a Eugênia, né? Na filosofia na Alcova. Que também perde a virgindade de um jeito assim, totalmente naturalizado. Enquanto que no conto, né? Conflitos de uma virgem, o próprio título já fala. Quando a gente pensa nos conflitos de uma virgem, a gente provavelmente pensaria em questões mais existenciais, né? Mas a narradora, ela traz algo bem mais grosseiro, né? Bem mais vulgar. Que é exatamente essa resposta que ela dá pro patriarcado, né? Que foi uma das coisas que me chamou bastante atenção no conto. E foi por isso também que eu escolhi fazer a análise, né? É um conto muito sarcástico, muito seco, né? Na linguagem. Muito curto. Justo, né? O que tem que falar tá ali naquelas palavras. E esse conteúdo ácido com relação a um valor que ainda é, infelizmente, muito imposto às mulheres até o século XXI. Mais ou menos por aí. Tem um intentu aqui, Afrodite Anônima. Ele tá falando o seguinte, acho muito interessante esse lugar de subversão. É como se deixássemos o lugar de musa pra ocuparmos um lugar de sujeitas ativas e desejantes. É exatamente isso. É isso mesmo. Nós saímos do lugar de musas no século XX, mais pro final do século XX. E agora a gente já tem o lugar de produtoras, né? Nós somos produtoras desse lugar. Enquanto a gente era, até tempos atrás, apenas objetos de inspiração. Já vou aproveitar e fazer uma propagandinha. Afrodite, eu colaboro pra um blog chamado Lábios Livres. Por favor, passem por lá, vale muito a pena. Discute a sexualidade feminina de um jeito muito aberto e muito informativo. Não é um blog feito por uma pessoa qualquer, né? Existe um estudo feito por trás, né? As pessoas que estão ali são todas profissionais. E eu fui convidada pra escrever sobre a literatura erótica. E o meu primeiro texto é exatamente sobre isso. O lugar emancipatório das mulheres na literatura pornográfica, em oposição a esse lugar de musa, né? Que foi, sei lá, imposto, né? Enfiado pra nós goela abaixo desde sempre. Ó, o Maurício tá falando que o trovadorismo é repleto de eu lírico feminino. Eu fico até na dúvida, Rosana. É, nessas, nesses momentos mais antigos, mulher não escrevia nem sobre pseudônimo, né? Nem sobre pseudônimo. Porque depois vão falar nos pseudônimos aí, né? Nos pseudônimos pra... Inclusive, pelo fato de ser uma marca da escrita libertina, porque o erotismo sempre existiu, né? É bom falar isso. A gente tem o banquete do Platão, a gente tem o satírico do Petrônio, que estão lá na antiguidade, né? A gente tem texto, a própria Bíblia, né? O Cântico dos Cânticos tem um viés bastante erótico. Mas a sistematização dessa escrita ocorreu na escrita libertina. Especialmente a francesa, pelo volume de produções, né? Porque aí coincide com a Revolução Francesa, o clero, né? A nobreza são absolutamente atacados nesse momento. E uma das formas de atacar é exatamente expor essa hipocrisia, né? De uma sociedade que tava ruindo, né? Era uma sociedade que tava já em pedaços. Que é o que o Laclau traz lá nas Relações Perigosas, né? A figura da Marquesa, que é a articuladora de todos os planos perversos, né? E aí a gente tem uma pornografia que vai mais pra obscenidade do que pra exposição do corpo. O sexo não aparece muito. Mas os jogos são tão violentos no sentido do desmascarar, né? Essas pessoas que caem na obscenidade. E a própria Marquesa, ao final, doente, se vê desfigurada de frente ao espelho. É o antigo regime, né? Que tá caindo, que tá acabando. E o Laclau vem e cria, então, essa obra que é considerada uma obra pertencente à Escola da Libertinagem. Apesar de não ter representações muito explícitas do ato sexual, mas por conta da base contestatória da escrita libertina. Que é totalmente encharcada, né? A obra tá totalmente encharcada por essa ideologia de destruição desse mundo, né? Tão desigual. Que, por fim mesmo, acabou caindo. Ó, a Ana Lu tá falando aqui o conto é muito longo pra ser lido. Ana Lu, não é, mas nós não vamos ler pra não ficar gravado lá no... Eu posso ler. Eu não coloco a disposição pra ler. É, eu tô com medo dessa leitura. E esse livro, não sei, né? Não sei nem se enceba tem ele, sabe? Nem sei como é que ele anda mais. Eu postei o conto na página da Letra Erótica. Tá postado lá. Ah, então tem lugar pra ir. Isso, pessoal. Vamos lá, então. Eu postei a capa do livro, tá? Essa capa vermelhinha. E embaixo, no comentário, na descrição, tá o conto. Que eu fiz essa postagem em agradecimento, ao agradecimento da professora. Sim, sim, tem que ter lido o meu artigo. A Catiú, você tá perguntando se teve conhecimento do Dalton Trevisan. Eu, é a pergunta pra mim, não que eu não lia o Dalton Trevisan, eu nem sei de influência do que que tinha. Porque eu não sou uma leitora da literatura erótica. Pra mim, na época, funcionou como um exercício que eu adoro fazer. Eu já fiz vários, de várias coisas. Quando alguém me encomenda uma coisa, né? Então, o Ronald falou, nós vamos fazer uma antologia de contos eróticos. Eu tirei de alguma... Gente, a coisa que eu lia quando eu era adolescente, escondido. É lógico que eu lia isso, escondido. Sabe o que que era? Eu acho que eu nunca falei isso. Eu vou falar um negócio aqui que é porque expõe mais gente, né? É complicado. Mas era assim, meu pai, como muitos homens, ele assinava Playboy, né? Um montão de... A Playboy acabou, né, gente? Mas um montão de homens em uma determinada geração assinou a Playboy. E não só a Playboy, tinha as concorrentes, ele e ela, né? E vinha junto com elas um suplemento de narrativas que ele escondia, claro. Mas eu descobri onde ficavam. Então, eu ia lá, escondido, e lia. Eu não via a Playboy, eu lia o suplemento. E eu morria de rir. Eu ria porque eu era uma... Sei lá, um pouco mais que uma criança. Eu achava engraçada a quantidade de palavras, né? Que eu aprendi. E foi uma coisa... Claro que eu nunca falei isso, eu acho que ele não sabe disso, hein? Mas essa foi a minha noção de narrativa pornográfica, assim. Que era esses contos... Não era conto, não, mas eram umas narrativas que vinham nesse suplemento. O pessoal lê essas histórias. E eram umas histórias, assim, que às vezes fingiam que era verdade, mas era meio inverossímil. É sempre um cara falando como ele é garanhão, né? Que ele encontrou uma mulher no supermercado, levou a mulher pra casa. Enfim, é tudo assim, né? E eu lia. E lembro que um tempo depois, quando eu lendo literatura, eu li o Jorge Amado. Eu li um monte de livro do Jorge Amado, numa sequência. E o Jorge Amado tinha muito erotismo, muita cena de sexo, muita palavra diferente. pra órgãos sexuais. E eu achava um barato, mas pensando na pesquisa da coisa, né? Então, quando o Ronald me chamou, eu acho que foram essas referências que eu busquei. Não foram... Não foi o Trevisan, não foi uma galera, né? E eu nem tinha referência de mulher escrevendo isso. Nunca tive referência de mulher escrevendo isso. Pra mim, quem escrevia isso era homem mesmo. Mas eu queria, justamente, que é o que Rosana aponta no estudo dela. Eu queria, justamente, ser irônica com essa... Com a posição da coisa, né? Sem trocadilho. Eu queria... É... Eu queria, justamente, fazer uma mulher falando daquela babaquice toda, daquela hipocrisia toda, né? E do ponto de vista de uma mulher que... que a narradora se confunde. Ela até fala isso, isso é a parte complicada da coisa. A narradora se confundir com a autora, que as pessoas se confundem autor com o narrador, aí vira um rolo. Gente, eu sou da família mineira, mega tradicional, aquelas famílias mineiras, que a avó era muito católica e tal. Então, nunca foi... Nunca foi um assunto na minha família, de forma alguma. Fazer isso era uma imensa transgressão minha, né? Como autora, era uma imensa transgressão, né? Eu acho que a minha família não sabe que eu escrevi contos eróticos. Não é uma coisa... Nem que se diga, né? Mas depois que a gente fica velha, a gente... Dane-se, azar. Azar vocês aí. Quando a gente é mais nova, é mais complicado, né? O Jânio está querendo o nome do blog de novo, eu acho que você falou aí, né? Lábios Livres. Lábios Livres. A Catiú se falando, vai ter... Pelo andar da carruagem, vai ter bastante literatura erótica no Brasil. Haja hipocrisia. Ah, total, né? Se a gente for pela hipocrisia. Aí a Afrodite está fazendo uma pergunta que eu tinha pensado também. Bom que ela já fez aqui. Como é que você diferencia na literatura o erótico e o pornográfico? Acho que essa é uma questão que sempre aparece, né? Era para... Ela está perguntando vocês, assim, como alguém que ia escrever, eu não sabia muito qual era o limite. Eu nem sei, Rosana, se você considera aquilo um conto pornográfico ou erótico ou se essa diferenciação é meio bobagem, assim. Porque, para mim, eu não queria fazer uma coisa chula demais. Ao mesmo tempo, não dá muito para não fazer, né? Porque tem uma coisa de escolha vocabular também, né? Que você ficar maciando muito não dá. Você tem que chamar a coisa do nome mesmo, vamos chamar assim, o nome popular das coisas, né? E como você narra aquela cena. E aí, eu não sei para que lado que eu escorreguei, mas eu lembro que era uma preocupação. O que eu vou fazer, né? Vou me arriscar mais ou menos, né? Que era a minha questão. Então, no mestrado, quando eu entrei e eu comecei a pesquisar, porque até então eu era leitora, né? Não era pesquisadora. E aí, eu resolvi fazer, né? Escolhi o meu corpus e resolvi trabalhar com essa linha, né? Dentro da literatura. E aí, eu fui tentar descobrir exatamente essa questão, né? Se há essa separação entre o erótico e o pornográfico. E eu estou tão acostumada a falar disso, porque é sempre assim. Toda vez que eu vou falar sobre a minha pesquisa, essa pergunta surge. Existem autores que diferenciam e vão dizer que o erótico é mais sutil e o pornográfico é mais pesado. Mas, nessa definição, que, pra mim, né? Que já estou aí no meio dessa maluquice há algum tempo, é algo que está muito relacionado à moralidade, né? Então, eu costumo ir pelo caminho que o Henry Miller trilhou. O que ele diz? Que não há um objeto obsceno, não há um texto pornográfico ou um filme pornográfico. Isso depende muito de quem olha. Então, o leitor vai definir se aquilo é pornográfico ou é erótico pela sua vivência. Então, às vezes, uma pessoa vai ver, uma pessoa acostumada, vamos dizer assim, com um linguajar mais baixo na vida dela, no cotidiano, provavelmente, não vai sentir um estranhamento ao ler o conto Conflitos de uma Virgem, no sentido do vocabulário, entendeu? O que a gente diz é que o erótico e o pornográfico acabam se embranhando e a maioria dos autores que trabalham com isso vai nessa linha, inclusive o Manguenot, e a nossa principal autoridade no Brasil no assunto, que é a professora Eliane Robert Moraes, da USP. Ela é... Ela, sim, né? Eu estou falando hoje aqui de pornografia porque ela abriu o caminho. Ela foi a primeira mulher que estudou Marquês de Sade aqui no Brasil e também na França, então ela, sim, foi uma mulher muito corajosa nesse sentido, né? E ela é uma das pesquisadoras que diz que não há essa diferenciação. O que há é esse olhar que vai ser mais ou menos impactante. O que a gente tem, e aí eu utilizo o Manguenot, como eu disse, a obra O Discurso Pornográfico, que é essa obra na qual ele vai trazer essas marcas que ele determina, né? Como a escrita pornográfica e as passagens pornográficas, tudo junto e misturado, tá? Mas eles vão... ...formar aquilo que a gente consegue dizer. Olha, nessa obra há a apresentação do Estatuto da Pornografia. E agora eu vou fazer uma polêmica, que também é uma coisa que todo mundo pergunta, provavelmente eu tenho alguém pensando nisso. O bendito 50 tons de cinza. Ah, sim. O total 50 tons de cinza de parâmetro. 50 tons de cinza não é pornografia, tá? Conforme o cânone, tá? Conforme a matriz francesa da escrita libertina, tá? Porque não tem esse caráter contestatório que é básico na escrita pornográfica. Que eu coloco aí, né? Eu aponto no conto da professora, aponto também no conto da Branca, em toda a literatura da Ilda Hilst, nós temos essa subversão, essa contestação à norma vigente, ao casamento, ao patriarcado, a esses enquadramentos de gênero. Atualmente, eu tenho trabalhado com as personagens velhas, né? As mulheres idosas na literatura, o silenciamento delas. Então, quando surge uma personagem idosa que fala, que é fônica, na linha da pornografia, que fala palavrão, que não tem papas na língua, como se diz, aí eu já tenho um fio pra onde, da onde eu posso partir pra descobrir se esse texto é pornográfico. Enquanto que 50 tons, não tem, não existe a carnavalização, não existe a subversão. Nós temos ali a reprodução dos valores dos contos de fadas, né? A gente tem ali A Bela e a Fera, a gente tem as narrativas antigas de Amor Impossível, né? Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, né? Que são dois personagens que pertencem a mundos muito diferentes e não podem ficar juntos por algum motivo. É o Amor Impossível. E aí, pra apimentar, né? Porque aí, no século XXI, essa narrativa ficaria meio boba, a autora colocou o sadomasoquismo, que é uma coisa que eu também tenho estudado atualmente desta coletânea. Como é que ela chama? Antologia mais Antologia Sadomasoquista da Literatura Brasileira. É a única antologia sadomaso da literatura brasileira. É essa. Depois eu vou falar dela por conta da Vilma. Sim, sim. Então, e aí, nos 50 Tons de Cinza, ela traz, então, esse sadomasoquismo estereotipado, inclusive, na época do lançamento do livro, A própria Comunidade Sado se manifestou sobre isso, dizendo que ela, sem vivência nenhuma, né, na arte sadomasoquista, ela pega alguns discursos do Sãs Comum e cria lá o quarto, o quarto vermelho, né, que é o quarto onde acontecem as práticas. Entretanto, a Anastácia, né, que é a personagem feminina, ela é uma menina virgem, bobinha, né, em comparação com o Grey, né, que é um homem mais velho, experiente, rico, e quando ele descobre, ele vai contratá-la, né, contratá-la pra ela ser a sua escrava, né, sexual no mundo, né, o dominador e a escrava, e descobre que ela é virgem. E aí, a gente tem um outro ponto que vai contra o dispositivo pornográfico, igual eu falei agora mesmo, né, a virgindade não serve pra nada no sadomasoquismo, nem, principalmente na literatura sadiana, né, da onde vem o termo. Não, ele não consegue fazer com ela uma prática sadomasoquista na primeira vez, e aí ele tem com ela o que a gente chama, né, nos estudos de sadomasoquismo, de sexo baumilha, que é um sexo comum. tranquila, né, que tem amor, né, que ele finge ali que existe uma relação entre eles, tudo que o seu conto critica. Tô longe da baunilha, né? Totalmente longe da baunilha. Então, por isso, fazendo essa comparação, né, a gente vai falar que o 50 tons não é pornográfico, conforme o cânone, né, como eu estou dizendo, conforme a baliza que determina na literatura o que é a pornografia, e aí dentro do que a gente diz que é a pornografia, a gente faz, então, essa comparação, que foi o que eu fiz com o seu conto, que são algumas, algumas características, né, literatura feita por encomenda, é uma característica, a assinatura masculina, as personagens centrais sempre mulheres, que vão aprender o catecismo da devassidão, que é assim que eles falam, a gente tem a criação desse mundo ao contrário, em que as hierarquias são subvertidas, a gente tem a liberdade das mulheres libertinas dentro da alcova, inclusive a grande maioria delas era dona da própria alcova, elas eram inclusive independentes financeiramente, que é o que acontece com a marquesa do Laclau, ela fica viúva, e é a primeira vez na vida dela que ela se sente independente, viúva, ninguém dá conta dela, financeiramente independente, viúva, né, sem precisar dar satisfação para ninguém, a gente vai ter o vocabulário, o vocabulário obsceno, a gente vai ter a descrição das cenas eróticas de uma maneira metonímica, a gente tem enquadramentos das partes essenciais ao sexo, geralmente de baixo para cima, e por isso que tem o enfoque que também está lá no seu conto, toda vez, né, os homens sempre com o pênis pronto, né, que também é uma coisa que a sociedade patriarcal constrói, né, o homem não pode falhar na hora do sexo de jeito nenhum, e a gente tem lá um homem que é um, desculpa, eu vou falar o termo, que é um pinto, ele nem existe, ele é um pinto que está aqui explorando para começar a atividade erótica, e por isso que a gente não vai ter na literatura pornográfica personagens muito profundos, eles vão ser descritos apenas mediante a sua posição na cena pornográfica, inclusive, eles são chamados ou por apelido, ou por iniciais, ou só pelo sobrenome, raramente a gente sabe idade ou alguma outra característica, porque não interessa, o que interessa mesmo é a montagem da cena no momento em que todo mundo tem que gozar, isso é outra questão do dispositivo, que não acontece também nos 50 tons de cinza, se alguém falha na hora do sexo, o dispositivo cai, e tudo tem que voltar outra vez. Então, dentro dessas balizas, a gente consegue perceber essas proporções de erotismo ou pornografia conforme a obra que a gente analisa. Quer ver? Deixa eu ver se a gente responde as pessoas aqui, ó. A Marcília disse o seguinte, que gosta muito de comparar duas hildas, a Hust e a Furacan. A personagem do Roberto Dumont tem esse lugar de musa, enquanto a escrita da Hust apresenta o outro posicionamento, mais ativo, né? O Maurício brincando aqui, vamos bombar a página, seu blog. A Catiú se falando que o Dalton Trevisan tem um conto chamado Grávida, porém virgem. Aí eles estão rindo aqui, o pessoal está morrendo de rir. A Alícia fala do blog de novo, a Alícia fala do Sidney Sheldon, a Alícia fala daqueles livros de banca, né? Tipo Sabrina, Bianca, essas coisas, são uma literatura muito... Quero o elotismo permitido às mulheres, né? Muito consumido, tem um romance, né? No meio ali. A Carol fala aqui, tô lembrando da Colette que publicou a ingênua... Travou ou não? Voltou, peraí. A Carol falou assim, tô lembrando da Colette que publicou a ingênua libertina falando sobre desejo feminino no início do século XX e chocou a sociedade. Aí a Ana Lu fala assim, Rosana, a homossexualidade é tabu na literatura feminina erótica. Como você vê isso? E a Débora fala, a falada coletando em antologia sadomasoquista é de qual editora e qual organizadora? Vamos lá, tá parecendo banca, né? Faz um monte de perguntas e a gente fica respondendo. Vamos lá, a Colette, a amiga que falou da Colette. Nessa revista que eu publiquei o artigo sobre o conto da professora, tem um artigo sobre a obra da Colette. Tem um filme também bem recente sobre ela que é sensacional, que vai mostrar inclusive como que ela teve que se masculinizar na imagem mesmo, utilizar roupas que tinham uma caracterização mais masculina pra conseguir continuar existindo na sociedade da época dela. E depois tem a Anais Minho. Oi? Qual filme? Como é que ele chama? Acho que chama Colette. É Colette mesmo o nome do filme. Tem a Anais Minho também, que é um outro nome, né? Que a gente costuma também citar. Também tem um texto nessa revista sobre ela. Sobre a literatura lésbica, a gente tem a Cassandra Rios, que agora tá sendo redescoberta, ela foi taxada inclusive em vários livros que eu já li de teoria de crítica, né? Literária. com relação a esse universo da pornografia, muitos dos teóricos criticam a escrita da Cassandra Rios dizendo que ela é uma escrita empobrecida. Eu, de novo, volto nessa questão da moralidade, né? Que, infelizmente, muitas vezes marca ainda determinadas falas, especialmente quando quem fala é homem, né? E também tem uma grande identidade com a literatura marginal. Então eu sempre vou defender essa galera, tá? Mesmo que venha ah, mas é muito superficial, os personagens são um pouco... Aí eu sempre falo, né? Mas, claro, imagina a Cassandra Rios, ela tinha que usar pseudônimo e a gente já tá falando do final do século XX, período da ditadura militar. Ela fazia os livros dela no mimeógrafo porque ninguém publicava. como que ela ia poder ter uma... Sei lá, um orgulho de fato na literatura, né? É o que a a Virginia Woolf fala, né? Um teto todo seu. Por que que as mulheres não escrevem? Porque não tem condição de escrever, né? Então uma mulher lésbica no contexto da ditadura que chega no nível de precisar usar um pseudônimo pra poder escrever, claro que ela vai ter uma literatura que hoje a gente vai considerar um pouco mais limitada. Mas por outro lado eu acho que a gente tem que valorizar mesmo é a coragem dela, né? De escrever naquele contexto o que ela escreveu. Então um grande nome aí quem tiver interesse de conhecer é a Cassandra Rios. E aí eu aproveito agora pra falar da antologia a editora é Ana Blume Antologia Sadomasoquista da literatura brasileira é organizada pelo Glauco Matoso claro, né? Não podia ser outra pessoa junto com o Pietro Forte os dois foram os organizadores. Essa coletânea ela é de deixa eu ver aqui 2008 é bem recente também e na minha busca por textos na literatura brasileira que tivessem esse teor do sadismo foi a única referência que eu encontrei. Claro que a gente tem aí o Glauco Matoso que é um nome nessa literatura ele escreve muito sobre a prática de lamber os pés ele tem uma fixação pelos pés pés sujos na maioria das vezes é uma parafilia é um desejo sexual fora da norma e aqui também há a reunião de autoras e autores e aqui eu tive a felicidade de encontrar a Ivana que é outro nome que está lá na nossa apresentação a Ivana Arruda Leite e a Vilma Azevedo a Vilma Azevedo além dela ter sido escritora de literatura sadomasoquista ela foi no mundo real a Vilma é um pseudônimo Vilma é um pseudônimo mas essa mulher empírica ela era sexóloga e aí a gente volta professora nas revistas ela começou a escrever numa revista também aí durante o regime militar por conta disso ela cria então o pseudônimo o pseudônimo é Vilma porque ela diz que é Vil e Má é uma junção de Vil e Má porque ela é dominatrix ela está com 74 anos acabou de sair um documentário sobre ela eu postei ontem também na letra na letra erótica a indicação desse documentário e ela até recentemente era dominatrix uma dominatrix sexagenária e juntamente com o trabalho de pesquisa na área da sexualidade humana ela entra então no universo do sadomasoquismo e ela cria um conceito que separa o sadomasoquismo do marquês de Sade que até então era esse que a gente tinha e ela cria o sadomasoquismo erótico que é um sadomasoquismo que parte do consentimento diferentemente do sadismo lá da escola libertina em que as pessoas são submetidas à violência ao assassinato à aniquilação total aqui não aqui ela vai tratar de pessoas que por espontânea vontade se envolvem nesse universo e tem de fato satisfação sexual aí então ela chama de sadomasoquismo erótico ela tem um livro teórico chamado sadomasoquismo erótico e ela também tem algumas produções literárias desse livro o conto se chama A Força Bruta que também é um conto pornográfico em que há subversão dos papéis de gênero e também aqui como eu disse um conto micro conto da Ivana que é a história de uma manicure muito simpática que é sádica e no seu trabalho de manicure costuma cutucar as clientes para ver sangrar as unhas e aí aconteceu com a Ivana a mesma coisa que aconteceu aqui com a professora eu fiz a análise desse micro conto para um congresso postei postei no instagram o micro conto que cabe num slide realmente é um micro conto tem poucas linhas e o professor Hauer da Universidade Federal do Mato Grosso repostou e a Ivana veio falar comigo nossa olha o que você pensou da minha da minha manicure o que os críticos veem nos nossos textos então nós também temos aqui algumas personagens femininas alguns textos assinados por mulheres que além da pornografia entram no mundo que ainda é mais interdito do que o da pornografia que é o universo sadomasoquista responde tudo e daquela lista ali Hilda Vilma Ivana Branca a Hilda é a mais famosa mais conhecida e eu sei sobre ela mas assim tem essa história dela ter ido para o erótico para o pornô para provocar ela era um pouco ressentida com o reconhecimento que demorou conta para nós a Hilda como é que você vê então a Hilda é uma escritora aqui de São Paulo então aqui para a gente acaba sendo mais fácil a gente acaba falando sobre ela mais do que em outros lugares até porque ela morreu não faz muito tempo então tem muita coisa ainda sendo feita sobre a obra dela especialmente sobre a última fase que é a fase pornográfica então na década de 80 quando ela publica Obscena Senhora D ela já começa esse caminho que ela vai trilhar aí até a morte dela que foi no começo dos anos 2000 nessa linha do erotismo mas de uma pornografia que é deslavada mesmo desbocada debochada e extremamente obscena ela mesma diz que o trabalho dela não é pornográfico é obsceno mas ela está falando também da pornografia de massa que é essa que a gente já criticou aqui escrita por homens os homens é que fazem a projeção do que é o prazer feminino não é com isso que eu trabalho essa parte da pornografia de massa eu descarto mas ela não quis se aproximar disso então ela dizia que os textos dela eram obscenos então é a Tetralogia Obscena da Ilda Hust que são três livros de narrativas e um livro de poemas essa antologia aqui quem tiver interesse de conhecer pornochique traz toda a obra pornográfica da autora além dessas quatro obras alguns outros textos esparços que também se aproximam dessa linha e ela diz muito abertamente que ela sempre se sentiu mal por todo mundo dizer que ela era muito difícil que ler a literatura dela é difícil que ela era muito hermética principalmente a produção de poemas os poemas muito complicados de ler muito metafísicos existenciais e tal e aí então na década de 90 depois que ela lança a Obscena Senhora D entre a década de 80 e a década de 90 ela mergulha de fato na literatura obscena que é quando ela começa então essa coleção que foi a última produção dela começa com o Caderno Rosa de Loura e Lambi e aí nós temos também algo muito interessante nessa literatura que ela vai questionar a própria a própria mercantilização da literatura porque ela se vê como uma mulher escritora que não é lida ou que é lida por um grupo muito pequeno de pessoas e ela quer ampliar e aí ela diz assim será que se eu começar a escrever putaria as pessoas vão começar a ler? E aí o mercado editorial responde pra ela que sim que seria legal se eu fizesse isso e aí o Caderno Rosa então sem spoiler tá o centro da discussão da Ilda é exatamente esse ela cria então um escritor fracassado que tá na mesma situação que ela ele tá perdido sem dinheiro tá totalmente descanteio no mundo no mundo da literatura e o editor dele fala por que você não começa a escrever umas putaria? E aí começa então o Caderno Rosa da Lori Lamb que é uma obra muito pesada que nos causa um grande mal estar mas porque vai questionar aquilo que tá assim muito naturalizado nas nossas relações vale muito a pena conhecer depois ela publica textos grotescos depois ela publica cartas de um sedutor e depois ela publica bufólicas esse último é uma coleção de poemas em bufólicas eu acabei de mandar um artigo sobre isso é uma coletânea de poemas que parodia os contos de fadas e aí eu trabalhei lá o conto a chapéu que é uma brincadeira com a chapéuzinho vermelho mais uma chapéuzinho vermelho pra minha coleção de chapéuzinhos perdidas chapéuzinhos perdidas e aí ela vai brincar então com a estrutura das fábulas os poemas são narrativos e tem moral ela brinca com as temáticas o rei a rainha o anão que são personagens típicas dos contos de fadas e ela vem justamente questionar essa moralidade hipócrita que a nossa sociedade ainda hoje insiste em passar adiante mesmo sabendo que é tudo muito fake e as outras duas obras que são formadas por contos contos de escárnio e cartas de um sedutor cartas de um sedutor ela brinca com o Laclau com as cartas as relações perigosas que é um romance epistolar então a gente vai ter aí a brincadeira com o Don Juan o personagem mítico e a gente vai ter também uma personagem idosa que foi também a partir dela que eu também caí nessa história das mulheres velhas na literatura a própria Hilda como uma mulher velha trouxe a baila nas suas obras essa mulher velha pornógrafa libertina sexualmente livre independente financeiramente que como ela mesma diz resolveu beber e berimbar antes que a terra lhe coma então há muitas personagens idosas nessas narrativas muitas personagens idosas libertinas que conversam muito com o temperamento da própria Hilda empírica isso é bem é uma questão bem interessante e tem também um diálogo que os estudiosos que já trabalharam com o texto dizem que ficou inacabado porque realmente é só um trecho em que nós temos duas velhinhas pornógrafos conversando sobre sexo a Berta e a Isabô e o nome delas a Berta e a Isabô conversam com as irmãs Brontê vejam bem a paródia da Hilda Hust e além delas conversarem com duas personagens vitorianas de uma sociedade muito austera especialmente com relação às mulheres elas ainda são personagens caipiras que falam igual a gente fala aqui no interior de São Paulo que o Caio Fernando Abreu registrou aqui num dos trechos dos textos da Fortuna Crítica a Hilda chamando esse falar de pornojeca então a gente tem uma pornografia rural uma pornografia roceira que o Alcir Pécora chama diz né que a Hilda Hust fez as irmãs Brontê do Brejo que é a Berta e a Isabô então é uma obra muito risível né muito divertido é muito difícil assim as pessoas que eu acompanho assim que leem né essas obras riem como eu a gente rir lendo tá porque realmente é muito engraçado é muito paródico é um mundo às avessas mesmo é o carnaval do começo ao fim mas também é muito significativo de um ponto de vista reflexivo a Hilda deixou essa obra pensando aí em ganhar mais mais leitores com certeza ela conseguiu mesmo que tenham sido pessoas que foram ler só por curiosidade porque o sexo isso é uma doideira né a gente falar que no século XXI o sexo ainda é motivo de curiosidade né mas é mas ainda assim nos leva a pensar em várias coisas inclusive nós estudiosos da literatura como que tudo tem preço né no capitalismo inclusive a arte não tem como a gente contornar isso muito legal Rosana o pessoal tá rindo aqui Catiuci rindo um comentário da Afrodite aqui que tem surgido cada vez mais mulheres escrevendo textos eróticos no Instagram né ela fala tá lindo de ver Rosana eu quero te agradecer temos quase uma hora aqui mas assim é muito assunto né o pessoal ficou curioso aí deixa eu explicar gente essa live vai sair daqui daqui a pouco as minhas queridas estagiárias do projeto aqui elas tiram a live daqui põe no nosso acervo lá no canal do YouTube no YouTube é aula aberta também então daqui uns dias depois que as meninas fizerem lá o trabalho essa live vai estar lá quem quiser rever vai estar lá quem quiser quem perdeu quem chegou atrasado pode ir lá olhar e uma das coisas que a turma do aula aberta faz é colocar tudo que a Rosana citou com o link lá então o pessoal faz uma sinopse da fala da Rosana e coloca os links lá link para os artigos que ela citou eventualmente para as antologias ou para o que tiver tá então a gente completa a documentação da live lá no no YouTube então quem quiser ir lá depois dar uma olhada o Nádson está falando para você falar do seu livro ah Nádson é um lindo um beijo meu querido então eu publiquei o meu livro ano passado que é a minha tese do doutorado publiquei em livro pela Pedro e João Editores aqui de São Carlos aqui de São Paulo é a minha tese na íntegra eu trabalho com o discurso pornográfico a carnavalização e o corpo grotesco na casa dos budas de tosos do João Baldo que também é irônico já de a premissa né porque é um texto é um texto que foi encomendado pela editora objetiva na época em que foi feita a coleção a coleção plenos pecados e o João Baldo ele foi chamado para fazer o pecado da preguiça aí ele disse assim ah gente um baiano vai falar de preguiça quer coisa mais clichê me dá aqui que eu vou falar da luxúria e aí então dentro dos sete pecados ele escolhe a luxúria e trata então desse pecado dentro dessa obra na criação de uma mulher sexagenária também uma senhora que está à beira da morte e ela resolve então contar a vida dela e aí a gente vai descobrir que a vida dela é toda pautada em um sexo tá é uma mulher libertina libertária independente emancipada rica ainda por cima é rica e ela tem uma vivência que brinca bastante com o dispositivo pornográfico e a escola libertina francesa quem não conhece essa obra vá conhecer vale muito a pena não só essa todas as obras que acompanham a coletânea cada uma delas se dirige a um dos pecados sempre nesse tom de ironia claro que também é típico no caso do Ubaldo como a professora disse o próprio Jorge Amado padrinho do Ubaldo já traz aí os gostos e os cheiros da Bahia e o Ubaldo se apropria tem aí uma escrita erótica desde sempre mas o ápice mesmo da sua escrita é a casa dos budas de Tosos e o meu livro tá à venda na estante virtual quem puder me dar uma ajuda aí é só colocar o meu nome lá que vai aparecer nós vamos colocar o livro do livro lá embaixo no YouTube quem vê já vai muito bem muito obrigada obrigada obrigadíssima eu tô vendo aqui a Ana Lu falando que gostou a Débora agradecendo o conteúdo e tal eu que agradeço agradeço a Rosana demais por ter topado essa coisa doida assim uma pessoa te escreve obrigada vamos ali conversar muito obrigada por topar foi um trabalho muito legal muito consistente gente leiam as coisas que ela faz vocês viram aqui como é que ela fala sério do negócio né é muito legal vale a pena essa coisa da escrita eu fico pensando você falando aí das personagens velhas mulher não tem espaço pra sexualidade hora nenhuma da vida muito menos velha né foi que essa velha o povo resolve as horas que a gente vai fazer as coisas a vida inteira né então assim escrever obrigada Sérgio gente meu namorado está aqui agradecendo obrigada dado tudo de edição de história editorial deve ter anotado umas coisas ali então assim é um negócio complicado escrever de fato escrever para mulheres é um pouco mais complicado mas quando você esbarra ali no erotismo né não precisa nem ser erótico você faz um diálogo que tem palavrão tem gente para torcer o nariz né então isso é muito vigiado tem uma patrulha assim e é muito legal você ver estudo sério sobre isso para desmontar a coisa para mostrar como ela é interessante como ela cria também um dispositivo não é um dispositivo para avançar né para a gente olhar para o negócio com outros olhos olhos mais informados menos preconceituosos então muito obrigada Rosana foi muito bacana agradeço a gente que está aí até agora e a gente vai com muitos contatos claro então prazer um grande beijo muito obrigada foi ótimo estou à disposição viu para outros bate-papos um beijo para quem acompanhou obrigada obrigada beijo até mais tchau gente tchau